E aí galera, aqui quem fala é o Murilo e voltamos com mais um vídeo É... Dessa vez eu vou estar mostrando esse jogo aqui, o Mirror Edge É... Ah, ótimo, eu cliquei errado aqui Bom, ele é um jogo meio de fuga assim Que a história entre si cabe entre você resgatar A sua irmã Bom, pelo menos foi o que deu pra me entender na história Eu não sei muito bem do jogo Não, o conteúdo do jogo, assim, a história e tudo mais Eu só consigo, sei fazer os capítulos Que eu já terminei uma vez Eu vou estar mostrando pra vocês o capítulo 1 agora Pra vocês terem uma noção de como é o jogo Na minha opinião, compensa comprar esse jogo Eu acho que ele está disponível na Steam É... Esse vídeo eu tinha feito uma vez Só que... Ele deu errado por causa que eu esqueci de diminuir o som Bom... É... Essa aqui é Fate Ela está... Ela... Ela é da equipe dos corredores Os corredores aqui são pessoas que praticam o esporte, o parkour E... Como dá pra notar aqui, né... Quem conhece o parkour Deve estar reconhecendo É... Ela é... Se não me engano, é procurada Pelas... Pelos policiais Por... Acho que roubar informações E... Alguns... E fazer entregas ilegais Na cidade Que eu acho... Por causa que o governo E ele... Começou a... Mandar... Assim... Na cidade Nossa... Que respiro... Eu devo estar respirando legal aqui Acho que eu... É... E... O jogo entre tudo é isso As pessoas estão tentando capturar Agora não sei se deu pra ouvir os helicópteros Um helicóptero que... Se eu não me engano Ele... Ele tá tentando pegar você Pra mim... Olhar ele pra vocês verem Então é assim... Aqui eu estou invadindo um lugar E eles vão notar minha presença E depois eles vão começar a tentar atirar em mim Exatamente agora As pessoas... Ela manda eu parar Mas eu sou um cara muito do mal fora da lei E não vou parar Eu não, ela, né... É... Eles... Você pode lutar Com eles... É... Bater neles... Tudo que é... Meio que a sua função E você pode... Eles tem arma E você pode pegar as arma dele E usar elas contra eles, né Mas é... Na verdade A sua função é pegar a arma e tacar fora Porque você não... Não é pra matar as pessoas Nossa, eu dei aqui Você tem que fugir Que é meio que isso Aqui vai ter uma... Base de... Basica de luta Esses carinhas vermelhos são os que você tem que derrotar pra passar a arma Ele ficou vermelho perto do botão direito Beleza, peguei a arma Mas eu não vou atirar no cara Ficou... Tô meio do bem agora Isso aqui é a mesma coisa Beleza, eu vou jogar ela lá fora Então, isso aqui é o Mirror Edgans Tá acabando ainda... Peraí Começar a falar essas coisas Disse aqui é legal Nossa, apertei espaço Era pra ter dado filme Bem, ai Aqui é o final do capítulo Você vai pegar no... Ali é o negócio do helicóptero E vai acabar Agora sim Beleza, galera Esse aqui é o Mirror Edg... 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 É muito legal Eu gostei Bastante Aí, acho que é o certo Eu só queria mostrar Eu não queria falar muito sobre o jogo É só pra vocês Terem uma noção de como é E na minha opinião Eu acho que compensa mesmo Vocês comprarem o jogo Porque é um jogo muito legal Pra quem gosta de esporte De ficar pulando Por aí De correr, assim Meio que corrida de obstáculo Com luta E tudo mais Eu acho que compensa mesmo Jogar É... Como eu sempre peço Eu gostaria que vocês Favoritassem esse vídeo É... Se possível Clicar no gostei E se inscrevam no meu canal E comentem o que você achou do vídeo Beleza, então Falou